Fala galera, eu sou o Lucas Oliveira, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô com o Emerson e o Yuri aqui, e a gente veio dar continuidade naquele negócio da minha mediunidade e tudo, que pra quem assistiu o vídeo lá, que a gente, eu e o Yuri, põe na casa do Emerson lá e ele... Bom, naquele dia a gente ia fazer algumas perguntas pro Oxumarabô, que acabou virando outra coisa. Acabou incorporando em mim ali, em breve eu assisti o vídeo ali, eu vi tudo certinho e tudo, e a gente veio fazer entrega aqui hoje, que ele pediu lá no dia. E galera, lembrando aqui o seguinte, eu sei que tem muita gente falando, que pode falar aqui, tipo assim, ah, o Lucas do nada virou um bandista, eu sei que não vai ter gente falando isso aí. Só que é o seguinte galera, tipo assim, a mediunidade, eu tô explorando ela um pouco, ela tá indo assim, o Emerson tá me ajudando nesse processo aí, e é o seguinte, a gente tá conhecendo, a gente quer, eu tenho a vontade de conhecer também a religião da Umbanda, tudo, assim como as outras, tudo, já frequentei igreja, tudo, então eu conheço um pouco de cada, assim, e dessa aqui eu tô vindo aprender aos poucos, entendeu? Tô vindo aprender aos poucos, tudo, o Emerson tá falando aqui, o Eric já falou bastante coisa pra mim também, então aos poucos a gente vai tendo mais conhecimento sobre as coisas, até porque a gente trabalha com esse mundo sobrenatural, a gente tem que ter o conhecimento, quanto mais, melhor, entendeu? Pode começar, coloca aí, no local que o Emerson falou lá, que a gente preparou galera, é aqui, porque aqui tá muito vento hoje, mas tá ventando demais, a gente acreditou que as velas não iam ficar acesas, o que a gente colocou, a gente colocou a sastrinha aqui, a sastrinha, né? Cuidado, isso, ó, isso, deixa o jeito, ó, põe tudo isso, vou vai dentro, tudo, inteiro? Tudo isso, pode pôr, é que, tipo, na minha visão ali tinha as velas, só que a vela tá tampada por conta do... do vento, do vento, mas é bem isso mesmo, é isso aqui então, é assim, desse jeito, eu vou chamar seu caveira, e aí a gente vai começar a fazer o que tem que ser feito, tá bom? Ele não vai mexer na ofenenda, porque não é dele, ele não vai mexer, só um pouquinho só de marafo, um charuto só, tá bom? Então vamos lá. tarde. tarde. Pode vim, já na calunga, pode vim, pode vim, só na calurru, eee! Vocês não tem noção de como que é, mano, a vela coisa assim, pode vim, 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 Como vai estar? Tá bem? Cavalo? Tá bem? Isso. Quer marafo? Pega, espera aí que eu já pego. Deixa que eu pego. Deixa que agora. Vamos. Seu marafo. O marabozinho só tá fazendo o gravador só, tá? Pra pôr no canal só. Pra nada, pra não ter problema, tá bom? Tranquilo. Você quer ver agora? O que ele tá fazendo? Seu marafo, esse aqui é o guiador do vosso cavalo. Cruza ele. Pra ele poder já começar a usar. Agora, pessoal, ele vai cruzar a guia. É bom falar assim pra entender. Tipo um benzimento na guia, tá? Certo. E o Lucas vai usar essa guia aí. Igual essas minhas aqui, ó. Tá bom? Sim. Eu marco aqui. Tá? Tá. 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 Tá bom. Tá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, Lucas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. embora, a gente vai na hora que for embora a gente vai processo, é é assim, toda vez que você a gente vier fazer uma entrega, alguma coisa é isso aí, entendeu bater três vezes, soldar e depois seguir o caminho isso aqui fica aqui é o mesmo esquema deixa aí, adeus pode fazer? pode, a gente já vai pode fazer, vou fazer pronto acabou, vambora você, tá sentindo energia tá entrega toda vez que você vier aqui Lucas fazer alguma coisa ou gravar alguma coisa vai ter ali você vai sentir energia forte aqui porque você firmou ele aqui só que você não fez mais nada mesmo que firmar ele aí bom, agora então tá feito próximo passo próximo passo é, daqui quarta-feira você vai em casa vai na minha casa aí a gente faz lá o que o o resto do trabalhinho daqui a gente faz lá em casa só leva pode levar duas velas brancas só que aí a gente vai firmar lá a sua áurea e bem-vindo você tem a noção de se eu fiquei mais tempo incorporado aqui ou na sua casa mas em casa lá foi mais tempo foi porque em casa você ficou mais tempo porque como em casa tem o congá né, tem um altarzinho lá e você ficou bastante lá é isso aí normal pra ele poder você acostumar você pra ele limpar você pra ele pra você poder sentir aqui como foi entregue foi o cruzamento da guia e você firmou a cabeça aqui é mas é isso aí que tem que ser feito aí aqui é mais é bem mais rápido ele vem faz o que ele tem que fazer lembra que eu falei no começo do vídeo que ah ele vai vir aqui vai fazer coisa rápida vai fazer não vai demorar muito e vai embora então ele fumou tomou o marafo dele viu que a que você pôs ali tá certo né ele não mexeu em nada ali tchau tá feito sabe o que eu tô achando posso tá errado sim mas vamos supor quando a entidade vem ela toma conta do seu corpo certo então quem tá ali é ela e tipo a hora que você falou que ele colocou a mão no fogo ali que você sentiu tá ligado tipo o instinto do do ser humano é correr da dor vamos supor assim você falou que você tava consciente você tava sentindo sua mão no fogo tipo assim eu tava vendo você tava vendo eu tava vendo o que ele tava fazendo mesmo tipo assim ali eu tava com o olho fechado certo disso só que ao mesmo tempo eu tava meio que ciente do que eu tava fazendo quando ele chegou perto do fogo ali é extinto abrir o olho tipo vai queimar meu irmão sai na tal vamos supor que a hora que você tentou abrir o olho vamos supor que você você tomou tomou controle do seu corpo de novo não foi por isso que ele saiu não 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 porque quando porque é é diferente essas coisas sabe ele viu que pôs a mão no fogo lá não não vai queimar vai lá pôr a mão no fogo agora pra ver vai queimar entendeu é é é é é é normal isso aí a entidade tá aí ele abriu o olho a entidade não não foi embora porque aí foi ela foi embora porque o que ela tinha que fazer aqui e o Lucas já foi feito agora é só normal tá sempre com a guia ah não posso usar bolso entendeu pelo menos um tempo aí ficar com ela com ela aí normal tá aí quando chegar em casa eu vou na sua casa eu vou limpar ela pra você beleza tá mas a princípio é essa aí a experiência aqui foi nossa como que eu posso falar foi negócio foi bravo aqui velho porque o louco mano tipo como eu falei no começo do vídeo não tava esperando ali o Emerson falou que ia incorporar mas até então nem eu tava acreditando que poderia ser agora mano depois disso daí mano a energia veio muito forte aqui mano veio mais forte que lá na casa do Emerson então você acha que aqui foi a pior que você sentia até agora pior sim né a pior foi a mais pesada é a mais pesada é a mais pesada é a mais pesada mas a porque aqui é igual eu falei aqui é a casa dele não adianta a encruzilhada é dele é ponto dele é ponto pra ele trabalhar e ele vem mais forte aqui é a mesma coisa a gente entrar na mata e eu chamar o caboclo vai vir a energia é bem forte que nem eu chamei o seu cabelo a energia do seu cabelo aqui é diferente do que eu chamar em casa se eu chamar ele no cemitério como eu chamei ele algumas vezes no cemitério vocês estavam lá pra ver e ele vem mais forte porque é a casa dele é o local dele é onde é o ponto de energia dele entendeu entendi bom então é isso ai fechou já fechou é isso ai mais alguma coisa Lucas é isso bom é isso ai vamos seguir vamos seguir a continuação ai galera tô sentindo que eu tô evoluindo sim nessa parte e vamos dar continuidade nesse processo ai pra ver se a gente consegue fazer um que nem ali ali foi pouco tempo mas quem sabe não vai mais né não é agora é um pouco porque que ele vai ficar ele vai ficar ele veio aqui e fez é é coisa que ele tem que fazer ele tem que vir é coroar você pô as coisas certas na sua cabeça é fazer o certo sabe não brincar é igual eu sempre falei pra todo mundo isso não brinca é dele deixa lá ele vai resolver o que ele tá fazendo e adeus entendeu inclusive ele tá ali é ele tá ali tá ele vai tá ali você consegue ver alguma coisa? não tá é bom de visão é complicado é passo a passo aí as vezes ele pode ser que ele não tenha o dom de visão mas ele tem o dom de ele pode incorporar consciente é muito bom isso é poucos médicos que fazem isso também é então é normal é tranquilo tá isso daí é aprendendo vamos embora então vamos embora